Boa noite! Iniciamos o Jornal da Câmara com o resumo da última sessão plenária realizada na Casa do Povo. Inharan Carvalho tomou posse como vereador pelo Democratas. Na oportunidade, também foram aprovados os conteúdos de quatro proposições. A sessão especial foi conduzida pelo presidente Saúl Spinelli, que empossou o novo parlamentar. No plenário, o juramento foi acompanhado apenas por vereadores que estavam protegidos por máscaras. Inharan Carvalho, natural de Biaçá tem 59 anos e é sargento da Reserva do Exército. Formado em gestão financeira, possui longa trajetória no trabalho público. Na prefeitura, foi chefe da Divisão de Cemitérios, coordenador de Serviços Gerais e, mais recentemente, secretária de Junto. A caminhada política de Inharan começou em 1992. Desde então, disputou cinco pleitos. No último, ficou na segunda suplência da sua coligação, com 1.291 votos. Em primeiro lugar, está João dos Santos, que assumiu a vaga do atual deputado estadual, Matheus Vesp. Agora, Inharan assume uma cadeira do Democratas. Eu penso que, se não fosse o apoio do meu ilustre prefeito, Luciano Azevedo, eu não estaria nesta caminhada, porque ele sempre me deu apoio. Então, quero atender a ele meus agradecimentos. Aos nobres vereadores que sempre me procuraram, eu quero dizer que eu nunca olhei sigla, nunca olhei oposição ou situação para atendê-los. Eu olhava, sim, as necessidades da nossa comunidade e que os senhores eram o porta-voz dos anseios da nossa população. Quero agradecer o empenho e a dedicação de todos os meus queridos funcionários, colegas da Prefeitura. Em nome da STSG, agradecer a todos, a todas as secretarias, em especial aos secretários que sempre me receberam bem, e que, da mesma forma que eu sempre atendi a eles, eles também retribuem comigo. Então, quero deixar aqui a disposição, e preciso de vocês, meus colegas, porque eu tenho projetos, sim, para apresentar aqui, para dar andamento e qualificar o trabalho dos serviços no Executivo. Mas vou precisar do apoio dos senhores. Quem vai ganhar com isso? É a gestão pública, é a comunidade, é o nosso Legislativo, porque, com certeza, eu vou apresentar algum projeto que esteja embasado e alicerçado à Carta Magna, à nossa Constituição. Pretendo, meu caro presidente Saúl, corresponder aos amigos e aos colegas da mesma forma que eu sei que serei atendido. Podem ter certeza que, quando for para votar algum projeto, algum encaminhamento, eu estarei olhando não a questão política, mas sim a questão utilidade à nossa sociedade. Portanto, eu não venho aqui com um nome na testa, sim, para agradar alguém, mas sim, para agradar a nossa comunidade. Já na ordem do dia, foram aprovadas quatro proposições por unanimidade. Entre elas, está o relatório final da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e da Desburocratização, que, de julho de 2019 até o início deste ano, trabalhou pelo fomento das atividades econômicas. De autoria de Ronaldo Rosa, foi votado o projeto que denomina a sala de imprensa do novo estádio Delmar Citone de Duarzambi Tencordávila. Outra nomenclatura apreciada foi de uma via no loteamento Bela Vista, em homenagem a Oscar Inácio Graziottin. A iniciativa do texto é do vereador Cláudio Rufa Soldá. Por último, tivemos a revogação da Lei 4.945 de 2012, que concedeu este terreno para a construção da sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Como o Cresci não realizou investimentos no local, houve uma mobilização para que o imóvel retornasse ao Executivo. O vereador Paulo Neckli comemorou a decisão do plenário. Esta questão do Cresci, Comunidade Passos Fundo, ela foi bastante discutida lá em 2012. Esta casa era composta apenas por 12 vereadores. E o nosso gabinete recebeu um abaixo-assinado de 12 moradores do bairro Petrópolis, onde cerca de 2.300 assinaturas, contrário à aprovação deste projeto na época. Infelizmente, esta casa aprovou. Apenas eu e o vereador Patrick votamos contra. Lutamos, lutamos, mas infelizmente nós fomos derrotados. Esta casa hoje está fazendo justiça. Está devolvendo a área à Comunidade de Passos Fundo, uma área que fica localizada entre o Cais Petrópolis e o Corpo de Bombeiros. Uma área nobre, uma área que tem que ser utilizada para a Comunidade de Passos Fundo, seja na ampliação do Cais, seja na ampliação do Corpo de Bombeiros, do Prédio do Corpo de Bombeiros, seja uma praça, enfim, aquela área pertence à Comunidade de Passos Fundo, à Comunidade da Grande Petrópolis. Esta casa, repito, hoje fez justiça. nada contra a entidade Cresci, absolutamente nada. Aliás, dentro dessa entidade, eu tenho associados muitos amigos, muitos amigos que trabalham, que são associados ao Cresci. O Cresci merece? Merece. Mas aquela área ali é uma área muito especial e volta a repetir, esta área tem que ser e volta a ser a partir de hoje da Comunidade de Passos Fundo. Ainda em sessão, o presidente da Câmara anunciou a realização de uma campanha para auxiliar entidades e instituições durante a pandemia. No momento, foram adquiridas 400 máscaras que serão doadas aos hospitais de Passos Fundo. Máscaras de acrílico, não são máscaras assim, são máscaras aquelas que são reutilizáveis, passa o álcool gel, funciona, principalmente para aqueles funcionários que estão na linha de frente dos hospitais, que a gente tem que proteger eles e as suas famílias. Também estamos encaminhando a compra de em torno de 4 a 5 toneladas de alimentos para serem distribuídos para as famílias vulneráveis, roupas de cirurgia para o atendimento nas UTIs. Então, os vereadores estão bastante envolvidos nestas campanhas institucionais do Parlamento, mas também nas ações individuais, entrega de cestas de alimento, entrega de medicamentos, de dietas, enfim, cada vereador fazendo seu atendimento aí nas suas comunidades. O encontro presencial seguiu as orientações sanitárias e de distanciamento recomendadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. O chefe do Legislativo fez uma avaliação positiva. A gente tem cumprido o isolamento, mas tem trabalhado. Os vereadores na sessão online, fizemos uma sessão presente agora com a posse do vereador em Arã de Carvalho, as comissões funcionando, as nossas reuniões fazendo videoconferência, fazendo a tramitação de projetos através do expediente, da procuradoria, das comissões. e esta reunião de hoje, ela marca a posse do vereador em Arã de Carvalho, já que o vereador Patrick Cavalcante assumiu um cargo no Ministério da Cidadania. Para nós é uma satisfação, fizemos a votação de projetos, discussão de projetos em pauta, para nós foi muito importante e produtivo. E veja a seguir, fórum online criado pelo Legislativo busca aproximar os setores afetados pelo coronavírus. Música Música Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira, para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Música Os impactos da pandemia são sentidos em diferentes áreas, entre elas, saúde, educação e economia. Por isso, autoridades, instituições, empresários e especialistas de passo fundo se uniram para buscar alternativas para minimizar a crise. O presidente Saúl Spinelli destaca alguns aspectos importantes da movimentação feita por fóruns de discussão por meio de videoconferência. O fórum online foi criado pelo Legislativo durante sessão extraordinária com o desafio de reunir os setores afetados pelo coronavírus. Através dele, os vereadores estão buscando alternativas para ajudar os passofundenses. É para aproximar o setor produtivo da nossa comunidade com as discussões e ver o que nós podemos avançar, que horas que nós podemos avançar, de que modo nós podemos avançar para minimizar os prejuízos. Então, a Câmara tem trabalhado em várias frentes na questão de estender a mão nessa questão de máscaras, de equipamentos de trabalho, de alimentação, das nossas emendas impositivas que resultam em 3 milhões e meio para que o município possa, ao longo do tempo, investir no combate ao coronavírus, na criação do fórum, na aprovação da contratação de profissionais, de mais de 100 profissionais na área de saúde. Agora, uma discussão da antecipação no que se refere ao gasto da Câmara, fazendo uma redução em torno de 3 milhões de reais na previsão de gastos para também destinar isso para o combate ao coronavírus. Então, para nós, é uma satisfação estar diretamente ligado com as instituições, com o Executivo e nessa luta que não é uma luta de A, de B, de partido de esquerda ou de direita. É uma luta de todos nós. Os impactos financeiros para pequenas empresas, profissionais autônomos e trabalhadores são pautas frequentes dos integrantes do fórum. dizer que toda aquela discussão feita com os empresários, restaurantes, academias, imobiliárias, feira do produtor, comércio em geral, a reivindicação desses empresários é justa. Nós não temos que ver de forma pejorativa quem defende o isolamento social ou quem defende a abertura com o isolamento das pessoas em risco, idosos e pessoas doentes. Gente, é o diálogo que vai fazer com que a gente passe por essa pandemia de forma a diminuir os prejuízos. Aquele cidadão que tem uma empresa, que tem funcionários para pagar, que tem o custeio da sua empresa para pagar, só ele sabe a situação que ele está passando. Evidentemente que muitas vezes a decisão do gestor tem que ser baseada em outros números, não somente na questão econômica. Agora, a questão econômica tem sido levada em conta nas discussões dos grupos, videoconferências, conversas com o prefeito, conversas com o governador, que é isso que vai fazer com que a gente chegue ali na frente com o menor prejuízo possível na área econômica, mas principalmente na área de vidas de pessoas que não precisarão morrer pelos cuidados de isolamento e de estrutura que são providenciados por quem toma as decisões. Apesar da crise, os especialistas entendem que é preciso cautela na flexibilização das medidas de restrições. Só no último fim de semana, por exemplo, Passo Fundo registrou um aumento de 35% no número de casos da doença. Problema que se repete no mundo todo. Japão agora teve colapso na questão dos hospitais. Nova Iorque começou a reverter ali a situação drástica da morte de centenas de pessoas. a Itália, graças a Deus, começa agora a reabrir o seu mercado, funcionar normalmente, a Espanha com dificuldade, o Equador com aquela tragédia de mortos sendo colocados na porta de suas casas, Manaus aqui, Amazonas lá, passando por uma crise de falta de estrutura no hospital, e Passo Fundo, com dificuldades, o prefeito Luciano Azevedo com o COI, com a Câmara, com as instituições hospitalares, hospital de clínicas, hospital São Vicente, estruturou com respiradores, com equipamentos de proteção aos funcionários, com a compra de testes, e ainda com a estruturação do CAIS da Petrópolis e toda essa estrutura. É suficiente? Talvez não seja, mas estamos muito melhor do que muitas outras cidades que não se prepararam e até países que, lamentavelmente, fizeram o isolamento, mas não prepararam a rede de hospital. É fácil? Não, não é. Foi feito tudo que tinha que ser feito? O tempo vai dizer. Mas aqui foi feito, ninguém ficou parado. A preocupação com o número de pessoas atingidas pelo vírus é visível no mundo inteiro. Assim, devemos fazer a nossa parte e permanecer em casa, evitando o contágio da doença. Com o objetivo de proporcionar um atendimento imediato, surgiu o projeto Juntos Contra Covid-19. A iniciativa envolve médicos voluntários do município e Carlos Augusto Madaloso é um deles. Este tem o objetivo de propiciar atendimento imediato para as pessoas que estão com sintomas da doença. Ele é organizado voluntariamente por mais de 20 médicos de diversas especialidades de passo-fundo. Através deles, serão disponibilizados gratuitamente orientações por telemedicina para a triagem de pacientes que estão em seus domicílios. Para realizar a consulta, será preciso acessar o site juntoscontracovid19.com.br, responder um pequeno questionário e preencher os dados pessoais. O atendimento será oferecido todos os dias, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Aguardamos você. Será um prazer atendê-lo e saber que tão importante quanto tratar a doença é evitar a sua contaminação. Assim, se você tiver tosse, febre, sinais de gripe, dores no corpo ou mesmo dúvidas, não hesitem em nos procurar. Assim, acesse www.juntoscontracovid19.com.br e estaremos à sua disposição. E o Jornal da Câmara termina aqui. Fique agora com a reprise da última sessão plenária do Parlamento Municipal. Uma boa noite e até amanhã. a Câmara da Câmara já